No vídeo de hoje eu consegui juntar duas individualidades e criar a individualidade proibida aqui no My Hero Academia no Minecraft. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei. Bom rapaziada, atualmente a minha individualidade é a One for All, mas eu tô com vontade de testar e explorar outras individualidades. Então como eu tinha esse objetivo, eu comecei a farmar muito e acumular o máximo de esmeralda e dinheiro possível, porque desse jeito eu ia conseguir comprar o máximo de Rando Kreeks. É rapaziada, e o resultado do meu farmar foi praticamente 5 packs de esmeralda. E eu vou usar esse dinheiro pra comprar outras individualidades. Bom, aqui na frente tem o nosso precioso shopping. E aqui no shopping tem a melhor pessoa do mundo, que é o Mr. Randola. Então Mr. Randola, eu quero comprar algumas Rando Kreeks. Eu acho que eu consigo comprar 4. Uh, comprei 4 cara. Tá, eu tenho certeza que com 4 eu consigo uma individualidade muito boa. Então bora lá ver a minha primeira e... Que que... Oxi. Ácide. Oh, é do ácido cara. Ali na frente tem um bandido, eu posso testar com ele. Beleza, vamos ver. E esse aqui é o ataque número 1. E o que que eu tô fazendo? Ah, eu tô jogando uns ácidos. Uh, que da hora. Bom, esse aqui é o ataque número 2, que eu também não entendi. O 3, eu não sei o que eu faço. Mas o bandido foi derrotado. Mas vamos testar aqui. Esse daqui é o 4. Oh, eu fico com um corpo cheio de ácido. Que da hora. A 5 eu lanço o ácido. E a 6 eu faço chover. Tá, eu não gostei muito dessa daqui não, rapaziada. Então vamos testar mais uma. Oh, e essa daqui é o Water. Cara, eu peguei uma bem ruinsinha. Se liga, eu peguei a de água. Olha aqui. Solta o ataque. Mano, a de água até que é legalzinha. Na real ela não é nada de legal. Olha isso, cara. Meu Deus. E ela só tem 5 poder ainda. E é 5 muito ruim, galera. Nossa, sai daqui, vilão. Nossa, tá difícil de derrotar o vilão com essa individualidade, cara. Sai. Opa, finalmente derrotei. Bom, então bora pra mais um teste. E me individualizar... Ah, beleza. Real Flame. Cara, essa daqui eu já usei. Ela é legal, mas também não é uma que eu penso em usar por muito tempo. Real Flame é do esse ataque aqui, que é o Punch de Fogo. Nossa Senhora. Tá, eu dou um dano absurdamente com ela. Também tem um lança-fogo, né, que é bem poderoso. O 3 é o voo. Tá, eu já derrotei um. Ela já é mais forte. O 4 é um lanço. Nossa, bastante fogo. O 5 é uma rajada de fogo. E o 6 é uma explosão de fogo. Tá, é bem forte essa individualidade. Mas ainda assim eu não quero ficar com ela. Então eu vou ter que ter sorte e tudo nessa daqui que eu vou usar agora. Tá, eu não tô entendendo. O que que é isso daqui? Oxê. Segunda Crick Especial. Clique menu. Tá, vamos ver. All for Run. Como assim, cara? Rapaziada, eu peguei nada mais, nada menos do que o All for Run, cara. Bom, quero muito testar isso. Tá, se eu não me engano, a All for Run eu posso pegar outras individualidades. Vamos ver. E tá, eu não sei se eu tô conseguindo fazer certo. Ai, beleza. Consegui. Ufa, consegui. Agora olha aqui. Eu posso pegar aqui e use. Nossa, agora eu posso usar a individualidade desse cara. Sai daqui, cara. Ai, como eu saí desse menu? Beleza, consegui sair. E eu uso a individualidade dele. Olha isso daqui, ó. Toma, toma. Nossa. Cara, eu tive uma ideia genial. Ó, deixa eu só derrotar esse vilão. Boa, derrotei ele. Se eu não me engano, a All for Run pode juntar e acumular várias individualidades. E usar tudo ao mesmo tempo. Bom, é isso que eu vou tentar fazer. Vamos ver qual você tem. Tá, Black Hole. Qual é a Black Hole? Uh, acho que é a do 13. É, a do 13. Não, eu tô batendo nele sem querer. Socorro. Cara, eu não sou vilão. Eu não queria derrotar eles. Tá, e tem esse daqui com ataque número 3. Ah, é massa, Black Hole. Bom, mas vamos ver a individualidade desse daqui. Vamos pegar e pei. Tá, ele tem o Real Read. Bom, eu não sei qual é esse daqui, mas vamos testar. Ah, tá. Ela é bem ruim. Esse aqui tem a Acid, que eu já usei. Então, não quero usar também. E esse maninha aqui tem qual? Vamos ver. Black Hole, que é outra que eu já tenho. Pô, alunos, vocês não tão com nada, hein? Bom, mas aqui na frente tem um Deco. Será que eu consigo copiar? Ixi! Ah, não dá certo, galera. Sera, eu não consigo copiar uma no foral. Bom, mas tem como eu fazer um combo muito forte com a Alphorone se der certo. Mas antes de tudo eu vou dormir porque o homem não é de ferro. Bom dia, rapaziada. O sol já nasceu lá na fazendia. Tá, eu parei com isso, sério. Bom, rapaziada, eu tenho a Alphorone e eu tô com a ideia de fazer um combo invencível. Eu preciso pegar uma individualidade que aumenta a minha força e a resistência. Pode ser a dos músculos ou aquela que endurece o corpo. E se eu conseguir juntar isso com a individualidade meio frio e meio quente do Todoroki, eu já fico muito roubado. Eu vou ter força física da Alphorone e dos meus músculos ou do endurecimento. E também vou ter uma habilidade muito forte que é a meia frio e meio quente. Cara, desse jeito eu vou ser tão forte, tão poderoso que eu vou ter que ser literalmente banido aqui do My Hero. Cara, mas eu vou tentar colocar esse plano aqui em ação. Aqui na cúpula de vidro da UA tem muitos dos senhores músculos. E essa é uma individualidade que deixa você mais forte fisicamente e também mais resistente. Então eu vou copiar a individualidade deles. Bom, rapaziada, isso daqui vai ser um pouco difícil, mas eu vou ter que vir aqui pegar rapidinho e fugir. Vamos ver. Tá, vai, 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 vai. Ai, não tô conseguindo. Beleza, copiei e usa. Boa, 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 já consegui a primeira. Agora é só eu sair fora. Nossa senhora, eles estão me atacando muito hard, mas eu não quero lutar com eles. Falou, meus consagrados. Bom, então o meu primeiro plano deu certo, até porque eu já tenho esse músculo aqui. E é sério que vocês querem não estar comigo, criminosa? Sai fora. Bom, vocês estão bem fraquinhos, desculpa. Agora só falta eu achar um Todoroki e um Bakugo. Na real, eu acho que eu não vou precisar de você, então desculpa, Bakugo. Seu figurete de merda, sai daqui, seu lixo. Tá, esse cara é totalmente ignorante. Bom, mas eu finalmente achei um Todoroki. Vamos tentar aqui pegar a individualidade dele. Vem cá, e boa. Sete e use. Vamos ver se deu certo, ó. Eu tô com músculos aqui daquela musculosa e também tenho meio frio e meio quente. Vamos ver se tá tudo funcionando. E tá funcionando, galera. Olha isso. Vamos ativar aqui o meu fogo. Fire Fist On. Então vamos ver se vai funcionar aqui. Fogo. E toma, vamos ver. Gelo. Tá funcionando. Ai, rapaziada. Eu acho que eu tô muito roubado desse jeito, ó. Gelo, fogo. Cara, eu acho que eu consegui criar a combinação perfeita. Se liga. Até porque eu tenho gelo, fogo e músculos. E se eu vim aqui e aumentar os meus points, eu posso colocar tudo em estamina. É, eu cheguei no limite de estamina. Então eu vou colocar em força. E desse jeito eu vou ficando cada vez mais poderoso. Que nem, meus músculos acabou, mas eu posso colocar eles de novo. E se eu apertar aqui o Y, várias individualidades ficam salvas. Cara, eu consigo usar uma individualidade que fortalece o meu corpo. E eu posso ficar com o fogo e o gelo, que é bem forte. Ou até mesmo usar a Decay. Que a pessoa vai se desintegrando a cada toque. Se eu conseguir fazer essas combinações, eu vou ser muito forte. Ali na frente tá o Herbert. Eu acho que eu posso falar pra ele da estratégia da Alphorone. Já que ele é um dos meus aliados. Pai, Herbert, meu amigo. Caraca, que susto, mano. E aí, velho? Cara, eu descobri uma coisa que pode ser muito útil na nossa luta contra os vilões. Uma coisa útil o quê? Mano, tipo, vai ser a melhor coisa do mundo. Tipo, a melhor estratégia de todas. Tipo, não tem como a gente perder pros vilões se fazer isso daqui que eu vou te falar. Caraca, não. Interessante. Já tô gostando da ideia. Não vai ter como. É, então. Você sabe que eles atacaram a gente. E a gente precisa ter a nossa vingança. Mas, tá. Deixa eu falar pra você. Antes de tudo, eu tenho que ver se tem alguém por perto pra não ouvir a gente, cara. Porque é algo muito secreto. Tipo, muito secreto mesmo. Sério? Não, agora tá você. Para que eu sou curioso, mano. Fala logo. Fala logo. Então, Herbert. A parada é o seguinte. Calma aí, calma aí. A parada não é nada assim, não. Pode ir. Amigão. Ô, Herbert. Fala aí com esse cara. Ele veio atacar a gente e tá aqui na U.A. É impressão minha? Mano, na moral, velho. Eu vou ter que fazer isso aqui, então, velho. Nossa. Calma, calma. Fica teiga. Fica paradinho. Eita, pega. Tá, o que você tá fazendo aí, meu amigo? Eu só queria mostrar um negócio pra vocês. Fala, Rafa. Você tá peidando e indo pra cima. Eu tô com 100% ativado. Vou deixar bem visível só pra vocês acharem que eu não vim aqui de brincadeira. A gente vai atacar o ar e é daqui 10 dias. Vim avisar que eu não sou covarde, entendeu? Ah, então você quer dar tipo um tempo pra gente se preparar. Isso mesmo. Eu tô bem forte e acho que vocês estão bem fraquinhos. Então, eu só vim avisar que eu sou bem amigo de vocês mesmo. Ô, Herbert. O que você acha desse cara aí? Mano, eu tô quase soltando um smash nele aqui. Tá, some daqui logo antes que a gente ataca você. É, tá bom. Tchau. Tá logo, vai embora. Herbert. Safado, mano. Na moral. Nossa, mano. Eu odeio esse cara. Eu odeio esse cara. Então, é impressão minha ou ele é muito esquisito? Mano, eu não bote esquisito nisso, né? O cara vem aqui na nossa cara depois de ter destruído todas as nossas casas ali, velho. Bom, então tá. Já que eu quero falar estratégia, ele já veio declarar guerra, um ataque. Vem aqui, vamos pra dentro da UAC, eu acho que vai ser um lugar seguro. Vem aqui, vem aqui. Vambora, 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 vambora. Ó, que nem aqui tem o Eraserhead que pode defender a gente também, tá? É verdade, ele pode apagar a individualidade de quem chegar. Então, Herbert, eu quero te mostrar uma coisa. Você tá vendo aqui eu, né? Tranquilão. Putz, Herbert. Tá, eu fiz uma mini coisa, mas dá pra te mostrar. Você tá vendo eu, né? Tô. Ó, fica longe, fica longe, fica longe. Tá, 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 tá. Isso daqui é a Black Hole. Você tá vendo que eu tô soltando? Aham, isso é um peidinho. É, é a Black Hole. Agora, se liga, meio frio e meio quente, ó. Toma, calma aí. Calma aí, você tá com raio vermelho? Olha isso, então, eu tô com a Alphorone e disso daqui eu tenho uma estratégia. Caraca, velho, não, me fala. Caraca, que da hora, mano, a Alphorone. Então, só que essa estratégia vai ser a melhor do mundo. A Alphorone, eu não consigo pegar o poder da One for All, que nem eu tô tentando aqui. Eu não consigo, não tem como, ó. É impossível. Só que tem como a gente fazer uma estratégia de ficar invencível. Como? Tipo, se um usar o One for All e o outro a Alphorone, com o meu corpo com a Alphorone, eu posso pegar a resistência da individualidade do músculo, já viu? Uhum, já, eu lutei contra ele. Então, e pegar a força de um Decay e a mobilidade de uma individualidade rápida ou alguém que regenera. Nossa, mano. Então. Que da cara é invencível, velho. É, eu posso juntar três Creaks em uma, até porque eu já fiz isso, e tipo, ficar muito forte e praticamente invencível. E tipo, você qual é a One for All ou qual a Alphorone, eu qual é a One for All ou qual a Alphorone. E aí você pode escolher qual você vai querer usar. Mas, mano, e tipo, pedir pra alguém andar ou com a que regenera ou a Cope pra pegar nossos poderes, ou até mesmo usar a do Eraser Head, que o maninho que tá ali, pra apagar a individualidade na luta final. Nossa, é verdade, mano. Porque, tipo, se chegar e apagar, vai ser nós, tipo, com a One for All, 100%, e a Alphorone com três individualidades, isso daqui vai ser muito forte. Mano, a gente vai acabar com a raça desse Golden, velho. Não, vai ser, não. Gostei da ideia, gostei da ideia. Gostei da ideia? Vamos fazer isso. A gente tem que conversar com os outros. Agora é isso. É guerra, Alphorone e One for All versus vilões. Ah, ele falou daqui a dez dias, né? É, dez dias pra se preparar. Beleza, dez dias é o suficiente. Beleza, dez dias é o suficiente.